Pensa num filme escroto, tosco, ridículo, idiota, sem noção, bosta, porcaria, medíocre, fraco. Primeiro né gente, oi, tudo bem com vocês? Eu estou indignado com este filme da bruxa, The Witch. Sabe quando tipo, você vai aguado pra assistir um filme no cinema, porque você ouve falar super bem, e aí você chega lá e você se decepciona, porque o filme é frustrante, decepcionante. Uma dica pra você, se você não assistiu o filme ainda, não vá assistir, não perca o seu tempo. Sabe, eu adoro filme de terror, que é, olha, não existe pessoa mais fácil pra assustar do que eu, né? Aquela musiquinha assim, meu, deu um som mais grave, eu já estou assustando. Mas, eu não consegui assustar com esse filme. Eu fiquei esperando o momento em que eu ia me assustar, ou que ia valer a pena. Porque, esses filmes de hoje, agora, terror, horror, essas coisas assim, suspense, não tão legais assim, né? Não tem aquele negócio que você fica lá na tela e fala assim, nossa, esse aí foi legal. O meu sentimento, a hora que acabou, né, esse filme da bruxa, eu falei assim, hã? Acabou. E aí, eu acho que eu não sou o único, né? A não ter gostado do filme, porque a hora que acabou, o filme, sabe aquela reação, tipo, unânime, né? Do cinema, as pessoas acendem a luz e aí, depois, ninguém acreditou que acabou, né? Aí, as pessoas ficam dizendo, ah, puta, que bosta, mano. Não sei o que, aí vai todo mundo, ah, mas que bosta de filme. Apesar que, assim, quando eu vi o trailer, eu já não achei tão assustador. Mas, como se vendeu uma ideia, né, do filme, eu acho que a promoção, né, do filme foi muito boa. Muita gente falando sobre o filme. E aí, tinha aquelas coisas falando, ah, de gente que não conseguia assistir até o final. Gente que nem o trailer conseguia assistir até o final. Aí, o Stephen King disse que, é um filme que botou medo nele. Eu quero saber quanto foi que pagaram pro Stephen dizer uma besteira dessas. Gente, ele falar que foi um filme que assustou até ele, porque, assim, né, não dá Stephen King assustar com isso aí, né? Por favor. E aí, tem aquelas pessoas que dizem, ah, você não entendeu o filme. Eu odeio, eu tenho raiva dessas pessoas, que quando, tipo assim, você não gostou do filme, né? Ah, é porque você não entendeu, você entendeu? Claro que eu entendi a porcaria do filme. Eu entendi e não gostei. É simples assim, né? A pessoa acha que porque você não gostou do filme, né, que ela adorou, é porque você não entendeu. Porque você é, né, meio burrinho e você não entendeu. O enredo do filme também não é aquela grande coisa, é... Eu contei a história de uma família, né, uma mãe, o marido e cinco crianças. Eles eram pobres, viviam numa colônia lá na Inglaterra, por volta de 1630. E aí começa, né, o filme, eles numa... tipo uma igreja, né, eles estão reunidos lá. E tá tendo meio que um julgamento e a família meio que é expulsa ali da... né, aconteceu alguma coisa. E o pai meio orgulhoso e tal, ele decide deixar a colônia e vai com os filhos. E vai pro meio do nada também, que eu não sei onde que ele acha aquela casa e fica lá. E aí tem a Tomazin, que é a irmã mais velha, que toma conta, meio que toma conta dos outros. A mãe dela só sabe reclamar, o pai dele, o pai ali da família só sabe cortar lenha e fica o filme inteiro assim. Então não é um filme com ação, entendeu? Não tem nada... e assim, tem aquela musiquinha, né, de suspense que vai e tal, tal, tal. Aí você pensa, aí você fica assim, agora, agora vai acontecer alguma coisa, agora vai acontecer um negócio. E aí vai, a música aumenta, né, o grave aumenta e aí... pá, não aconteceu nada. Não aconteceu merda nenhuma. O filme ganha pra mim, né, em alguns aspectos. A fotografia é muito boa, os atores tiveram que aprender o inglês de antes, o inglês arcaico, porque passa-se em 1600 e pouco, então eles tiveram, né, que estudar bastante, tiveram que viver esses personagens, assim, nessa época e tiveram que ser convincentes, beleza. Mas é só isso também que eu tenho pra destacar do filme. Aí nas insights, a crítica norte-americana, chegaram a comparar o filme a O Iluminado e O Exorcista, que é, sem impasme, é uma piada comparar esse filme com O Iluminado. Se você não foi assistir ainda, não vá assistir, a menos que você queira perder o seu dinheiro, a menos que você queira perder tempo. Mas talvez você, é... gosto, né, igual, né, cada um tem o seu e talvez você goste, né, do filme. Quem sabe? Eu não tô aqui, falando, criticando o filme, como um crítico profissional, porque eu nem tenho gabarito pra isso, não entendo nada. Eu tô falando como um telespectador normal, um telespectador comum, que senta e assiste lá o filme no cinema, sem intenção nenhuma, apenas pra entretenimento. Eu não dou nota em filme, não dou nota em livro, porque, como eu já disse, eu não sou profissional, mas não é um filme que eu recomendo, tá? Não recomendo mesmo. Eu acredito que a gente tem que falar também quando a gente gosta, quando a gente não gosta, porque eu faço resenhas, né, dos livros, sempre dos livros que eu gosto, e dos filmes que eu gosto, e nunca tem nada aqui no canal de que eu não gostei. E é isso, gente, se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui, olha, inscreva-se aqui. Tem coisa boa pra você que já é inscrito no canal, pra você que ainda não é inscrito, tá rolando uma promoção, nossa, gago, uma promoção lá na página do Facebook, pra você ganhar este livro aqui da editora Dark Side, é a edição de luxo do Circo Mecânico, olha que bonito, gente, é uma oportunidade, porque esse livro aqui tá quase 50 reais, e você pode levar de graça, basta lá, gente, se inscrever aqui no canal, se você não é inscrito, se você já é inscrito, você vai lá na página, clica em quero participar, siga umas regrinhas lá básicas, e pronto, você vai estar concorrendo, tem menos de um mês aí pra você, você pode ser o ganhador deste livro. Muito obrigado por terem assistido, se inscreva, curta, compartilhe, beijo, fui. Ah, não se esqueçam, não assistam a Bruxa.